Não chore não, mãe. Tá. Eu sou uma mulher que ela está. Ah, não! Pode? Eu não faço as pessoas. Ah, não, 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 não. Não, 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 não. Fazendo me perguntas como eu me apaixonei Um tanto pelo que eu sei mesmo Que eu nem desistrei Eu sou uma mulher que eu deixo comigo alinhar Isso faz com que seja eu não consigo explicar Ah, não! Não, não faz mal Já é tão natural Não faz mal A vez me afamado, meu cheiro me viu assim Minha matura e o que meu eu quero defender E ainda não sabe o quanto eu amo em você Enquanto eu tenho medo de um dia te prender Não faz mal Eu não sei o que é você Vai, vem Eu não consigo imaginar minha vida sem você Meu coração espalha o mundo para que vivem E eu não sei Não dá o que é você Foi o anel de prata e ainda tá no meu colar Foi o anel de prata e ainda tá no meu colar Foi o anel de prata e ainda tá no meu colar E eu não sei Vai, vem 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 Recomeçou Não faz não A nossa Inicata Começava Enquanto a nova É diferente, então atribui Resolvi saco E me deixo a conta de resistir Parecendo que convido A recomeçar Já passei no dia Eu não queria aceitar O que é mal Eu sei Que um dia Você ama E logo, logo Eu sei que fica tudo bem Que eu te amo Sei que você ia amar também E eu Estava vendo você E mais um dia Eu vive tudo Toda vez que eu te vejo chorar Meu dia fica sem graça Porque você não está E eu Só sei Eu não sei parar Eu não sei parar Minha vida sem você Meu coração me espalha O mundo parece que eu te vejo E eu Só sei Amar você O meu coração me espalha O seu anel de prata Ainda está no meu colar Eu compro dias e as horas Pra você voltar E eu Não sei parar E eu te arruar Um dose Vai, Mr. Costa Vai, meu amigo Vai, minha irmã Vai, minha irmã Pode não ir Que meu povo vai cofiar Não vai, vai 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 Obrigado.